O segredo que as companhias aéreas não te contam Oh, tem muito vídeo na internet falando sobre esse assunto que não é nenhum segredo Eu vou te contar da maneira mais prática possível Dá uma olhadinha aí, num voo de Manaus pra Campinas, por exemplo Ele tá mil reais, voo direto, né? Agora, se você comprar Manaus-São Luís, ele sai R$ 596, ou seja, R$ 410 mais barato Ah, mas qual que é o segredo? A conexão desse voo aí da Azul é em Campinas Ou seja, você vai voar de Manaus para Campinas, pagar R$ 596, e vai desembarcar por lá Não vai voltar, digamos assim, pra São Luís Apesar que não faz muito sentido esse voo assim, mas enfim, deu pra entender Olha aí um voo da Latam, de Fortaleza para Brasília, a R$ 541, sendo que você pode comprar Fortaleza pra Belém, R$ 284, sabe onde é que é a conexão desse voo? Em Brasília Ou seja, você compra Fortaleza-Belém e desce em Brasília pagando R$ 284,00 Ah, mas funciona pra voo internacional? Funciona! Vamos dar uma olhadinha nesse segredo Um voo do Galeão para Lisboa tá R$ 3.117, varia o preço, tá bom? Bom, no mesmo dia, se você comprar Rio de Janeiro, Heathrow, Londres, sai por R$ 2.300,00 E aonde que você acha que é a conexão desse voo? Obviamente é em Lisboa Nesse caso, é praticamente impossível ter problemas no tal do skip lag Que muita gente fala que é segredo, que não sei o que Gente, não é segredo As companhias aéreas não são nem um pouco burras em deixar essa brecha no sistema Não existe milagre O que é o skip lag? É a questão de oferta e demanda É simplesmente assim Se é mais barato voar naquele de China É que tem menos pessoas querendo voar É por isso que é mais barato Como eu falei, não é um erro da companhia Não é segredo Os gurus Nossa, eu descobri um segredo Que as companhias aéreas fazem mais barato Gente, quais são os problemas do skip lag Que muita gente simplesmente não fala Vamos lá Bagagem Você não pode despachar bagagem Porque a bagagem vai ser sempre etiquetada para o destino final Por mais que a bagagem não vá seguir sozinha no voo Você compra lá o voo do Rio de Janeiro para Londres Só que você desembarca em Lisboa Despachando bagagem A sua bagagem não vai sozinha de Lisboa para Londres Por questão de segurança Ela é retirada já que o passageiro não está a bordo Sim, você vai poder retirar no aeroporto de Lisboa Mas vai ser um trabalho a toa É sim mais fácil comprar para o destino final Pagando um pouquinho a mais Vou te explicar também outro motivo Mudança de conexão Pode acontecer? Sim, acontece Sim, sabe por quê? Este voo de Manaus a São Luís Tem tanto conexão em Campinas como em Belém Quando você compra um voo de Manaus a São Luís A obrigação da companhia aérea é te deixar em São Luís Não em Campinas Você conseguiu entender, né? Eu não preciso nem desenhar isso para vocês Ah, porque raramente acontece, não sei o que Porque se cancelar ali eu posso pegar meu dinheiro de volta Ah, beleza Você vai conseguir comprar outra passagem Com esse dinheiro que você pegou de volta em cima da hora? Não Ah, porque eu posso remarcar de graça Não, realmente você vai poder remarcar de graça Mas será que vai ter ainda aquela conexão que você precisa? Você marcou um compromisso importante Você quer descendo a conexão porque era mais barato Realmente é mais barato A técnica em si funciona Vale a pena? Depende do seu nível de risco Olha, eu vou assumir esse risco Eu vou fazer isso aí E claro, acho que o mais importante Que pouca gente fala Você tem que comprar trechos separados Você não vai comprar ida e volta Porque automaticamente a sua volta é cancelada Quando você perde um trecho Você dá no show No show é um não comparecimento Ao embarque na conexão para o segundo trecho E as companhias aéreas sim podem cobrar por no show Está no contrato, tá? Isso aqui no Brasil, inclusive a NAC já determina Eu, por exemplo, já acabei fazendo skip lag Apesar de não recomendar Mas eu analisei muito bem os riscos Eu vou te contar qual foi o meu skip lag Dá uma olhada Eu tinha uma São Paulo Varsóvia na Polônia Com conexão em Istambul, na Turquia Eu fiz o voo de ida Normalmente, tá? Na volta, o que eu fiz? Eu fiz Varsóvia E desci em Istambul Eu não fiz o trecho Istambul-São Paulo Que pra mim valeria a pena Eu sei A Turquia não iria voar Pra outro destino Que não fosse Istambul Pra vir pra São Paulo É lei, é convenção Sei lá, na pior das hipóteses Sei lá, ia estragar o avião da Turquia Eles iriam mandar Sei lá, pela TAP Via Portugal Eu teria que voltar pro Brasil Sendo que já tinha uma viagem de continuidade Ali a partir de Istambul Mas são casos raríssimos Difícil de acontecer Eu recomendo Skip Lag Que nem eu falei É conta e risco Do cliente Mas assim Alguns casos até valem a pena No Brasil, principalmente Devido as passagens As passagens serem Muito caras, né? Tá caro A gente sabe disso Mas assim Tem que saber os riscos A obrigação da empresa era Te levar para o destino final Por exemplo Em cima da hora Vai que estraga o avião Aí eles não tem outro avião Eles, sei lá, pegam, jogam na latã Num voo direto Aí você tinha a intenção De descer naquela conexão Dificilmente, assim Não tô falando que é uma regra Mas você vai conseguir O reembolso ali, entendeu? Porque a obrigação da companhia É te levar para o destino Não fazer você descer na conexão E dar um no show Você conseguiu entender? Não tem nada de segredo Não é um milagre da aviação Isso acontece no mundo inteiro Inclusive nos Estados Unidos Já foi caso da justiça isso aí E a companheira perdeu, tá? Porque como não existe uma regra Proibindo Inclusive tem um site Chamado Skip Legget Que é justamente para você saber Onde que é as conexões Ele mostra a economia O site está aí Caso você queira Mas assim Como eu falei É conta e risco Da vossa pessoa Que vai comprar a passagem aérea São raríssimos os casos Que eu recomendo Esse, por exemplo Que eu fiz de Istambul Porque, assim A chance de me colocar Em outra companhia aérea Era praticamente zero Então eu assumi Esse risco E desci Em Istambul Beleza? Você já fez Skip Legget Deixa aqui nos comentários O que você acha dessa técnica Se dá certo Se não dá certo Se tem mais algum risco Se eu falei só bobagem O que você acha Deixa nos comentários E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí Obrigado.